Um desvalido sonhador, autor Wellerson Recalcate, poema O Desfiladeiro Dição, aqui já não há mais nada, pois sobe e escala o desfiladeiro, ó como não teve sorte, pois veio a morte teu fim derradeiro. Te digo não tema, princesa Sucena, que ama o mundo inteiro, mas me diga quantas vezes, por reciprocidade, te amaram primeiro, ao cair do alto ao fundo até o submundo ouvindo a angústia. Teu ódio se manifesta por meio desta tua mente lúcida. Carne exposta buscou a resposta da pergunta feita, tua morte chegou, agora é tarde para fazer desfeita. Tchau, tchau.